Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Então, eu sou o Lúcio Ribeiro e estou aqui agora à noite com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o programa de inovação aberta do SEBRAE, o Open Innovation do SEBRAE, que o Porto está ajudando. A gente vai usar esse momento aqui, os próximos 30 minutos, para falar um pouco das dúvidas que vocês estão tendo para submeter para o programa. Então, vamos chegando. Sinta-se à vontade para mandar perguntas aqui no chat. A gente está verificando as perguntas que chegam. E vamos já já. Estou esperando o Tiago Estudio Agir, lá do SEBRAE, entrar para a gente começar um bate-papo aqui sobre o programa de inovação aberta do SEBRAE. Sejam todos bem-vindos. SEBRAE Pernambuco, na figura de Tiago Estudio Agir, assim que você estiver pronto, pede para entrar aqui que a gente já começa a conversar. Já vi que tem gente aqui falando que está procurando emprego. O Porto Digital faz muita divulgação, está com muita vaga de emprego aberta aqui nas empresas do parque. Então, olhe o site do Porto, portodigital.org. E vai na vaga de emprego lá, quem falou de emprego aqui. Tiago, está chegando? Chegou. Opa! E aí, Lúcio? Tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que está? Tudo certo. Vamos trazer boas notícias aí, pessoal, né? Vamos sim. Acho que a primeira é que a gente dê um prazinho maior para o pessoal se inscrever no programa de inovação aberta. Acho que essa é a primeira grande notícia aqui para quem está interessado em participar do programa. Pois é, pessoal. Quem ainda não viu o nosso Sebrae Open Innovation, não entrou ainda no site, entra lá, oicebrae.com.br. O Sebrae, no início do mês, no dia 3, lançou seis desafios estratégicos. E até ontem era o prazo máximo. A gente recebeu uma quantidade muito boa, não foi, Lúcio? De propostas. Mas, mesmo assim, resolvemos aí estender um pouquinho mais por conta desse lockdown e toda essa situação que a gente está vivendo. Um final de semana a mais faz diferença. Então, até domingo vocês podem aí mandar as propostas, né? Então, fique atento. E a live de hoje é justamente para falar sobre isso. Então, quem tiver com dúvida, manda aí, que a gente vai tentar resolver isso agora. Exatamente. Acho que a gente já pode conversar, começar com alguma dúvida que chega sempre nas perguntas frequentes. Tiago, o que é que tu acha? A gente pode começar assim ou quer mais alguma novidade para a gente falar aqui? Não, acho que é isso. Acho que a gente pode ir tirando dúvida, ir conversando. O pessoal vai mandando aí algumas perguntas também. E depois a gente fala um pouco sobre o formulário, né? A descrição, porque acontece que tem algumas pessoas que acham que é complexo demais, tem que estruturar um protótipo, alguma coisa assim. Na verdade, é algo relativamente simples, né? Então, é legal a gente falar um pouquinho sobre como é que é o formulário, o que é que deve ser preenchido para a gente poder orientar e qualificar melhor aí as propostas. Pronto. Eu vi que a Regina Cavalcanti fez uma pergunta aqui que já está conectado com o nosso papo de hoje. Ela está perguntando como é que faz, quando é que ela encontra um passo a passo para submeter. E aí a gente já deu a dica, né? É no site do Sebrae, que é focado em inovação aberta, que é o OI Open Innovation, né? OI de Open Innovation, oicebrae.com.br. Então, é só entrar lá que tem passo a passo para você se inscrever e participar com a gente desse programa. Tiago, tem uma pergunta que acontece muito aqui nas perguntas frequentes, né? A gente já respondeu ela várias vezes para o WhatsApp também, para quem está interessado, que é se eu tenho mais de uma ideia, se eu tenho mais de uma proposta, eu consigo participar de mais de um desafio ou então eu posso submeter várias propostas para o mesmo desafio? Acho que a gente pode começar por isso, que é uma coisa que chega sempre para a gente aqui. É. Não, Massa, pode sim, né? A gente delimitou aí, na verdade, três propostas, né? Máxima, assim, para ser submetida por empresa. Então, você pode colocar até três propostas, né? Essas propostas podem ser para o mesmo desafio, né? E elas vão concorrer entre si, né? Mais ou menos ali. Mas, ou você pode colocar em outros desafios, né? Para concorrer em mais de um desafio, né? Com outras propostas, né? Então, a gente recebeu aí de algumas empresas, né? Três propostas para desafios, algumas voltadas para o mesmo desafio. Isso é interessante porque a gente quer explorar ao máximo a criatividade, né? Quando a gente faz um processo de inovação aberta, a gente fez todo um trabalho de levantamento, de estruturação de um brilho de inovação com tentando estruturar ao máximo ali o desafio, né? E passar toda a informação que a gente tem para que o mercado, né? Os atores do ecossistema possam, né? Propor aí soluções inovadoras que possam vir a ser desenvolvidas com apoio do Sebrae, né? Então, quanto mais propostas vier, melhor, né? Então, fiquem à vontade aí, limitando aí a três, né? Pronto. Aqui já tem uma pergunta na sequência que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, que é, se eu enviar mais nenhuma proposta para o mesmo desafio, fica valendo só a última ou fica valendo todas, né? A gente já falou um pouquinho disso e tem uma pergunta que chegou agora exatamente encaixada do que a gente estava falando aqui. É, isso é uma boa, porque até na divulgação da gente, a gente fala que vai valer a última... Se houver alguma atualização na proposta, vai valer a última versão, né? Na verdade, a gente vai considerar a última versão para aquela mesma proposta, né? Então, a gente viu ali que houve uma atualização, mas a solução é a mesma, então vai ficar valendo aquela versão atualizada. Mas se você tiver mais de uma proposta para os mesmos desafios, sejam propostas distintas, vão estar concorrendo as três, né? Ou as duas, enfim. A quantidade que você mandar a mais. Mas o importante é, de fato, que sejam propostas distintas, né? Não seja o mesmo objeto. Show! E aí já vi algumas perguntas que surgiram aqui enquanto a gente conversava, que tem a ver com outra pergunta que aparece com frequência também para a gente no WhatsApp, né? Que é... Só pode participar pessoa física ou pessoa jurídica também pode, né? Quem é que pode propor solução para o Open Innovation? Só a empresa ou pessoa física também poderia propor? Pessoa física também pode, tá, pessoal? Só considerar um detalhe importante, que é se a solução avançar, né? Para a fase de MVP, que é quando a startup, né? O grupo de empreendedores ali, que ainda não é formalizado, vai começar a receber para desenvolver ali o MVP. Então, essa fase, sim, a gente vai precisar ter um registro, né? De pessoa jurídica, tá? Então, tem um tempo, né? Um mês aí, mais ou menos, para se organizar quem ainda não tem CNPJ e tudo mais. Mas quando avança da fase de protótipo para MVP, né? Que é a segunda etapa aí do nosso processo, aí sim precisa ter CNPJ. Mas para submeter, né? Para preencher o formulário agora, pode preencher com o seu CPF mesmo, que está valendo. Legal. A Clary Souza fez uma pergunta aqui que acho que a gente pode ajudar, né? Ela perguntou se a gente tem um olhar diferente para projetos de responsabilidade social, ou seja, projetos de impacto social também podem participar da chamada. Acho que a gente não chegou a especificar isso, né? A gente não está priorizando esse tipo de solução, mas acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? O que você acha? É, isso é legal. O SEBRAE é uma grande organização de impacto social, né? Então, a gente sempre vê com muito bons olhos os projetos, com esse intuito. E quando a gente olha ali para o desafio, por exemplo, do MEI mais empresário, né? O que a gente quer, de fato, é tornar os MEIs, né? Que são, em sua grande maioria ali, profissionais que não se enxergam nem quanto empreendedores, nem quanto empresários, mas mesmo assim são, né? Porque, a partir do momento que ele tem o CNPJ, ele começa a ter responsabilidades, né? Enquanto dono de um negócio, né? E o que a gente mais quer é fazer com que esses MEIs se organizem, organize as suas gestões, comece a separar os seus contatos pessoais com o da empresa, as contas pessoais, a parte financeira com o da empresa, né? Então, isso é uma grande ação de impacto social, né? A gente, realmente, tirar aí esse MEI, os MEIs, né? Que estão à margem da sociedade, muitas vezes não conseguem nem conseguir um empréstimo, né? Por mais simples que seja um empréstimo de 3 mil reais, mas o banco chega lá e diz, me dê um registro bancário seu, me dê uma comprovação com o seu fluxo de caixa, e o MEI não tem isso organizado, né? Então, imagina a gente conseguir permitir que o MEI tenha isso tudo registrado e ele passar a ter acesso mais facilmente a crédito e poder também começar a gerar mais emprego, né? Formalizar a carteira assinada e tudo mais. Então, isso é um projeto de impacto social riquíssimo, né? Quando a gente olha para o desafio do pequeno negócio, também de competitividade, tem também a questão de um foco de aumento do volume de venda. Quando o pequeno negócio passa a vender mais, porque ele amplia seu canal no digital, ele passa a contratar mais gente também, né? Então, isso também traz aí um impacto social muito grande. Então, o Sebrae acredita que o empreendedorismo é uma grande fonte de transformação social, né? E a gente, em todos os nossos desafios, né? Praticamente, ele tem esse olhar realmente e a gente acredita muito que um projeto que atenda aí os desafios, né? Os requisitos do desafio e que traga no seu core, né? Essa questão do impacto social é maravilhoso, né? Vai ser visto com muito bons olhos, com certeza. Eu vi subindo vários coraçõezinhos aqui do lado, né? Fiquei com vontade de mandar coração também para a sua resposta, mas não consegui. Então, acho que vamos dar sequência aqui. Outra pergunta que aparece muito também no nosso FAQ, né? É aquela pergunta que diz respeito à equipe. Se quando eu for propor a solução, preenchendo o formulário de inscrição, eu já preciso listar todos os membros da minha equipe, né? Ou se eu posso deixar para listar os membros em alguma outra fase, sabe? Parece muito também nas perguntas. Como é que a gente trata? Como é que você acha que a gente trata? Bom, é... Com a dois isso. Veja, não é um critério de eliminação, né, Lúcio? Você pode não colocar equipe. Se não tiver, você não vai mentir, vai dizer que tem uma super equipe se você, de fato, não tem, né? Mas é importante que, de fato, você coloque, né, entenda uma equipe, coloque, de fato, quem é a sua equipe, porque isso vai ser um critério de análise, né? A questão da capacidade daquele grupo de empreendedores, ou daquela startup, ou daquela empresa em desenvolver aquela solução, ela vai ser avaliada, né? Então, por isso que a gente pergunta sobre a experiência, né? Sobre a proximidade do empreendedor com aquele desafio, porque tudo isso conta quando a gente vai avaliar a capacidade, né, que existe ali para desenvolver aquela solução, né? Então, logicamente, quando se tem uma equipe, você ganha mais pontos, né? Porque você está demonstrando que já tem uma estrutura mínima, garantida, para fazer com que aquela solução, né, seja realmente executada, né, dentro do cronograma e com toda a qualidade que a gente está buscando, né? Show! Acho que tem muito a ver com isso, né? Se a proposta, né, se ela é coerente com a equipe, ou então com o recurso que ele está colocando ali também na submissão, né? De repente, você... Quanto mais capacidade de execução aquela equipe tem, e aí essa capacidade de execução está diretamente relacionada com a solução que está sendo proposta, maior a chance dele ser aprovado, né? E se ele não tem equipe, ele reforça aí principalmente as qualidades dele, né? Enquanto empreendedor, o know-how que ele tem, né? Para realmente demonstrar também que ele tem muito conhecimento, tem muita propriedade sobre aquele assunto e vai, de fato, poder contribuir, né? E quando for necessário, arregimentar uma equipe para trazer para perto e desenvolver a solução, né? É possível. E talvez essa maturidade de já entender quais são os perfis que ele precisa contratar, né? Se ele trouxer isso para a submissão também, mostrar essa maturidade também acho que vale ponto, né? Isso. Com certeza. Com certeza. Pronto. Aí tem outra pergunta também. Acho que a gente recebeu muita proposta de Pernambuco. Acho que mais da metade foi de Pernambuco. A gente recebeu de vários lugares também, de vários estados do país. Tem outra pergunta que chega muito no FAC que eu já acabei de responder, mas acho que vale a pena a gente reforçar, você reforçar, que é, eu não sou de Pernambuco, eu não sou daqui, é um programa de inovação aberta do SEBRAE de Pernambuco e quero participar. Eu posso participar ou é só restrito para quem é de Pernambuco? Pode, pode. A gente fez aí um trabalho realmente de mobilização. Foram 12 estados já envolvidos, Lúcio, do TES de memória, mas foi outro. Na última vez que eu vi foram 14, né? 14, aí. Era por aí. Mas é muito bem-vindo, né? Realmente a gente quer, na verdade, que venha as melhores soluções, né? E que tenha, de fato, equipe com capacidade de desenvolver daquela solução, né? E a gente teve uma experiência aí em 2020 de trabalho remoto, né? Então, qualquer limitação física isso já foi superado, né? Isso não existe mais. Então, é muito bem-vindo, né? Propostas de qualquer lugar aí do Brasil e do mundo, né? Do mundo, de fora do país ainda não chegou não, por Lúcio, mas quem sabe até domingo. Pois é. Aqui no Porto, no programa do Mind the Beast que está acontecendo em Caruaru agora, teve uma proposta da China, viu? Alguém se meteu do bichinho. Então, quem é de fora do país também pode mandar, né? Fora do Estado, fora do país, pode mandar. A gente vai receber com muito carinho, olhar para a proposta e dar atenção a ela como a gente dá para as propostas daqui. Então, aí, tem uma outra pergunta aqui que é... que acontece muito essa deve ser uma das que mais aparecem, talvez deve ser o top 2 ali, top 3 no máximo. Como é que eu faço para me inscrever? E aí, eu acho que a gente pode na sequência já, já são 7 e 18, a gente já pode puxar um gancho e começar a falar um pouquinho do formulário, né? A gente pode falar agora. Tiago, eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa aqui, falar de como é que faz para se inscrever, falar um pouquinho do processo que vem depois, só para dar esse gostinho para quem está assistindo aqui e a gente pode entrar no formulário para conversar um pouquinho sobre o formulário. O que você acha? Pode ser assim? Massa. Vamos seguir a sequência? Vamos. Então, pessoal, o nosso site, todas as informações, ele está lá no oicebrae.com.br, tá? Então, tem vários botões de inscrição ao longo do site, então, você vai lá e aperta no botão de inscrição que vai te direcionar para uma página do Type 5, um formulário onde você vai preencher uma série de perguntas lá. Mas, antes de chegar lá, é bem interessante falar sobre os benefícios também, né, Lúcio? Então, a gente está fazendo um processo de inovação aberta onde a gente está buscando soluções a serem desenvolvidas, né? Então, a gente não está buscando soluções prontas de mercado e prateleira para comprar. A gente também não está buscando startups para a gente investir, entrar em equity e tudo mais. Na verdade, é um processo de cocriação, de codesenvolvimento de uma solução que essa solução vai ser compartilhada entre o Sebrae e a startup ou a empresa desenvolvedora, né? E aí, esse é um dos benefícios mais legais que a gente tem que é justamente essa copropriedade do Sebrae porque imagina o esforço que a sua solução vai ter do Sebrae para ela tornar realmente predominante no mercado, né? Então, o Sebrae tem uma capilaridade no Brasil todo, o Sebrae tem um investimento de marketing muito grande, o Sebrae tem uma carteira de clientes muito grande, né? Então, imagina você desenvolver uma solução em parceria com o Sebrae e já entrar aí em toda essa rede que o Sebrae tem e toda a força não só da marca, mas também da nossa capacidade de investimento em marketing e tudo mais, né? Então, esse é um grande benefício que a gente traz além de nós termos aí nesse processo de desenvolvimento da solução uma equipe que vai estar dedicada junto com a startup ou com a empresa desenvolvendo todas as fases, né? Então, a gente falou de fases aí do processo dia 15 sai o resultado 15 de abril sai o resultado e a gente entra na primeira fase de desenvolvimento que é o desenvolvimento de um protótipo nesse desenvolvimento de protótipo é algo que não tem investimento ainda por parte do Sebrae, né? Mas também não se é exigido nenhum processo de desenvolvimento funcional, né? A gente quer testar um protótipo não funcional que possa ser validado com o usuário final pra gente realmente ver se daquela ideia que foi pensada e discutida ali naquele primeiro mês faz sentido de fato entrega o valor ela é desejável, né? Ela é viável de ser desenvolvida com orçamento previsto e tudo mais Então, no final desse primeiro mês a gente entra na fase de MVP e a partir daí já mais um benefício aí que é o recebimento de um investimento estimado de 40 mil onde a startup ou a empresa ela vai começar a receber recursos esses 40 mil para desenvolver um MVP e aí esse MVP é justamente pra gente poder melhorar a nossa qualidade de teste pra realmente validar aí daquela solução e aí depois de dois meses rodando esse MVP a gente entra na fase de go to mark que a gente chama que é justamente a evolução e o desenvolvimento onde a gente tem um orçamento estimado aí de 200 mil reais pra investir no desenvolvimento da solução, né? Então, já falei dentro do cronograma aí esses benefícios e ainda temos e ainda temos outros benefícios que é, por exemplo tem uma equipe de especialistas de agile de startup de business acompanhando todo o processo de desenvolvimento desde a fase do protótipo e do MVP quando vai pro go to market tem um consultor também específico pra apoiar ali daquele negócio na construção do modelo de negócio como é que vai rentabilizar daquela solução então, tudo isso vai ser discutido também vai ser apoiado ao longo de todo esse processo então, esse é um assim, falando dos benefícios e agora falando um pouco do formulário como eu falei lá na página oicebrae.com.br vai ter um link de um botão de inscrição você clica nesse botão de inscrição vai ser direcionado pra o Pipefy que é onde está o nosso formulário de inscrição eu vou tentar fazer um negócio aqui deixa eu ver tu vai virar do seu lugar pra tu formulário aqui galera o formulário é esse aqui e aí você vai preencher aqui o projeto clicando aqui ele aparece o nome do projeto a descrição do negócio o nome do negócio na verdade a descrição do negócio que área de atuação você tem então informações aqui sobre outras áreas de atuação CNPJ e aí mais informações se você tiver site redes sociais depois a gente vai falar sobre o líder da equipe então isso é muito importante aqui colocar as informações pra gente poder entrar em contato aqui tem a mini bio então se vende bem aqui fala todo o teu conhecimento know-how em relação ao desafio que isso vai ser super importante e aqui a etapa mais importante que é a 4 da descrição da solução desafio onde você precisa de fato descrever ali toda a solução qual o diferencial da tua solução quais são as vantagens que ela tem então aqui é a hora realmente de se vender de escrever bem a gente limitou aqui pra mil caracteres isso é caractere que só dá pra escrever aqui bem detalhadamente realmente como é que é que é a sua solução depois a gente vem pra maturidade da solução então se isso já ainda é só uma ideia e nunca foi testado se já tem uma solução que já foi testada em protótipo ou no MVP se tem alguma solução já similar e que pode adaptar pra dentro dessa nova solução dentro desse novo contexto ou se é uma solução pronta que já está gerando receita aí quantidade de membros da equipe e aí a capacidade de execução que a gente estava falando descreve aqui bem também qual é a tua capacidade de execução qual é o teu diferencial pra gente poder realmente ter segurança de quando for fazer a escolha estar escolhendo o time certo pra desenvolver e experiências e conexões com o desafio é justamente isso então nós temos seis desafios se a gente está lidando com pequeno negócio então ressaltar que tem muita expertise com pequeno negócio está relacionado a cliente do futuro que são os jovens então qual é a sua experiência com esses jovens o que é que você tem de background trabalhando com esse público então isso aqui é muito importante pra gente ter uma noção disso e aí um dos itens importantes também é o quão inovador é a solução a gente está buscando soluções inovadoras né Lúcio então essas soluções precisam realmente ter um diferencial competitivo não é qualquer solução que a gente vai poder desenvolver até porque isso é uma coisa mais técnica mas a gente está realizando esse processo de inovação aberta dentro de uma encomenda tecnológica em um processo de encomenda tecnológica todo o desenvolvimento feito exige um risco tecnológico nele né então pra gente realmente conseguir avançar pras fases de MVP desenvolvimento a gente vai ter que comprovar que ali de fato existe um desenvolvimento diferencial uma inovação aplicada e que por existir ali uma inovação realmente existe um risco tecnológico envolvido né então você ressaltar esses pontos também é um diferencial grande pra gente poder selecionar a sua proposta né e aí a última pergunta só pra fechar é como ficou sabendo que é pra gente ver quais foram os canais que tiveram o melhor resultado né pra os outros ciclos né que aí é uma outra coisa também né a gente tá no primeiro ciclo esse ano vão ter mais dois ciclos né então em 2021 aí o Sabrai Pernambuco vai rodar três ciclos de inovação aberta com desafios relacionados ao nosso cliente né o pequeno negócio e a gente conta muito aí com a parceria de todos vocês aí todos os atores do ecossistema pra gente poder transformar o nosso mercado de fato eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a questão do risco tecnológico certo acho que isso é um ponto bem importante pra proposta né pra nossa chamada de inovação aberta do Sebrae do Porto todo mundo tá aqui participando e aí eu acho que vale a pena a gente comentar eu já tenho um negócio rodando já tá faturando se eu submeter eu vou ser aprovado eu vou ter mais chances de ser aprovado por causa disso o que é que eu preciso fazer pra conseguir participar também acho que vale a pena explorar um pouquinho isso também se tu puder te comentar sobre bom um dos critérios aí que a gente tá analisando é se é uma tecnologia que ela já tá pronta disponível no mercado já tá comercializando é uma startup que por exemplo tá numa fase de tração por exemplo essa solução ela pode ser adquirida pelo Sebrae qualquer outra empresa por outros mecanismos não justifica aí um processo de desenvolvimento porque na verdade a solução tá pronta né então essa não seria um perfil de solução adequado pra esse nosso processo aqui né então agora se você tem uma solução que ela tá rodando em um mercado específico e você entende que essa solução pode ser adaptada pode ser desenvolvida é um novo modelo né uma nova estrutura dessa solução que vai atender exatamente aí algum dos nossos desafios aí sim é é possível né porque aí na verdade você tá aproveitando uma expertise e um know-how que você já tem e tá desenvolvendo uma nova tecnologia uma nova solução a ser aplicada em um novo contexto em um novo ambiente né então é isso isso é importante ressaltar logicamente que tem tem alguns alguns critérios que a gente vai analisar como eu falei a propriedade vai ser compartilhada né então é essa solução nova desenvolvida ela vai vai ser também é do Sebrae né então é importante que a startup esteja ciente dessa dessa questão um outro ponto também que não é tão interessante pra em relação a maturidade tecnológica é quando é uma tecnologia que ela não é minimamente dominada né então é uma tecnologia totalmente criada do zero assim uma ideia fantasiosa que precisa ainda passar por um processo de estudos um processo ainda de desenvolvimento pra chegar a ser inovação né então existem outras modalidades mais adequadas pra 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 se fomentar né novas tecnologias então o que a gente tá buscando é soluções tecnologias possíveis já disponíveis no mercado seja inteligência artificial seja big data seja plataformas digitais enfim mas que ela possa ser direcionada e trazer uma solução pra esses nossos desafios né então esses vão ser alguns critérios eu falei de uma ponta que não é interessante que é daquela tecnologia que ainda não existe não tem nada que demonstre né que daquela solução possa ser viável quanto também daquela solução que tá toda pronta e disponível mas existe um range grande aqui né de soluções que são combinações de tecnologias que podem ser colocadas em um novo contexto e se transformar em uma nova solução tem soluções que estão tem tecnologias que estão em fase de protótipo de MVP que podem ser tracionadas e evoluir aí então na dúvida a gente tá dizendo que mande pra gente poder fazer essa avaliação né porque realmente essa é uma questão que é muito tênue assim a gente precisa analisar caso a caso realmente legal então a gente tá chegando no final do tempo né a ideia era fazer uma live aqui curtinha pra poder focar nas principais dúvidas teve uma dúvida que surgiu da Cris Lacerda aqui no chat ela tava perguntando sobre a diferença da descrição do negócio barra empresa que aparece ali quando eu clico em adicionar registro de projeto e a descrição da solução o que ela preenche na descrição do negócio barra empresa o que ela preenche na descrição da solução acho que vale a pena a gente esclarecer isso também e acho que essa pode ser a última pergunta acho que a gente pode fechar por aqui fazendo uma live curtinha focada e a gente no outro momento abre também pra poder tirar mais dúvidas lembrando que o WhatsApp do Porto tá aberto também pra isso então acho que a gente pode fechar com essa pergunta e continuar disponível aqui pra ajudar outras dúvidas que possam aparecer tem lá no site no oicebrae.com.br no rodapé tem lá tá pessoal o telefone do WhatsApp tem o e-mail do Porto então qualquer dúvida podem mandar lá que a gente responde em até 24 horas responde o mais rápido possível em relação a descrição aí é justamente essa questão a descrição do negócio é da empresa da proponente aí então quando a gente pede uma breve descrição é pra justamente entender em que contexto aquele negócio tá inserido quem é daquele negócio que tá propondo uma solução pra o Sebrae então ali quando tem descrição de negócio empresa é justamente pra você falar sobre o seu negócio sobre a sua empresa caso você não tem empresa falar sobre o seu o seu know-how pessoal enquanto empreendedor e quando a gente fala de descrição da solução aí sim é o momento de você apresentar a solução que tá propondo pra resolver aquele desafio então lembrando que no Brief de Inovação a gente descreveu ali o perfil do cliente que a gente quer atender descreveu o que é que esse cliente sofre no dia a dia dele e qual o desafio que ele enfrenta contextualizou ali o cenário até falou sobre alternativas que ele utiliza hoje pra resolver minimamente aquela solução e definimos alguns resultados algumas métricas esperadas com essa solução inovadora que vai ser desenvolvida então é importante descrever essa solução muito pautada nessa estrutura do Brief de Inovação que tá relacionada àquele desafio pra você mostrar exatamente qual entrega a tua solução faz qual diferencial que a tua solução tem e como tu vai chegar naqueles resultados lá pretendidos então com mil caracteres dá pra escrever bem ali toda a tua ideia em relação ao negócio desculpa a solução em si e depois ainda tem a questão de qual inovador é a sua solução então mais uma vez um ponto de se ressaltar quais os diferenciais o que você agrega o que você traz de inovador nessa sua proposta que ainda não é disponível no mercado então a gente realmente tá ressaltando muito esses pontos pra gente poder qualificar quanto mais e poder realmente entender compreender bem como é que é daquela qual é a proposta que tá sendo colocada ali tá bom então fica fica à vontade preenche preenche o formulário segue as orientações até tem um textinho cinza que faz alguns questionamentos pra já refletir mais ou menos sobre sobre o que é que precisa ser relatado o que é que precisa ser colocado naquele campo ali show chegou mais uma pergunta aqui rapidinho perguntando se a gente só recebe propostas do Pernambuco a gente já comentou que recebemos propostas do Brasil todo do mundo todo então manda a proposta pra gente que a gente vai avaliar vai ver e vai retornar pra vocês até no dia 15 de abril é isso aí pronto então acho que a gente fechou massa foi massa acho que é isso aí pessoal temos até domingo botar a cabeça pra pensar quem propôs fica tranquilo tá salvo a sua proposta se quer fazer algum ajuste manda aí tem tempo ainda se teve um insight aqui na live e quer mudar alguma coisa pode mandar que até domingo a gente tá recebendo e quem ainda não mandou tem um tempinho aí pra queimar um pouco os neurônios e trazer boas ideias aí pra gente poder avançar pras próximas fases tá bom show tem uma pergunta tem uma pergunta que você não perguntou mas que também sempre pergunta quantas startups podem ser selecionadas então a gente não tem um quantitativo exato na verdade são seis desafios então a gente espera muito de poder selecionar pelo menos um por desafio mas já analisando já lendo aí algumas propostas pode ser até que a gente avance aí pra próxima fase com mais de uma uma solução então pode pode ser que mais mais de uma solução seja selecionada por desafio justamente pra gente avançar pras próximas fases como eu falei a gente quer se juntar com gente boa gente inteligente pra construir aí soluções que possam transformar nosso mercado então não vamos limitar logo na largada então manda aí essa proposta fica tranquilo que sendo boa ela vai entrar show acho que a gente tem que parabenizar o SEBRAE na figura de Thiago que está com a gente aqui essa noite pela iniciativa o SEBRAE fazendo inovação a gente colocando isso na rua já recebeu um monte de propostas sendo bem bom participar disso então parabéns para o SEBRAE por isso acho que a gente está fechando a live agora Thiago obrigado por hoje obrigado por agora o pessoal que participou também obrigado qualquer coisa a gente segue à disposição pra ajudar e até domingo recebendo propostas de subição é isso aí vamos nessa boa noite tchau tchau abraço pra todo mundo tchau tchau tchau